Essas eu sei que você tem dezenas, centenas, mas toca um aí que te mexe aí. Vai, escolha um sucesso. Assuntão maior pra mim. Isso, é isso aí. Em homenagem à rapaziada. Aí, ó. Isso aí, homenagem à Laurinha, tá? Vocês cantam comigo. Que sim. Agora chegou a vez, vou cantar Mulher Brasileira em primeiro lugar. Norte a sul do meu Brasil Da minha samba eu não vi. Mulher de verdade Sim, senhor Mulher Brasileira é feita de amor Agora chegou a vez, vou cantar Mulher Brasileira em primeiro lugar Mulher de verdade Sim, senhor A Laurinha é feita de amor Arrasou! Paraíba em primeiro lugar.